Música Eu estou conversando com o Dr. Márcio Mesquita, que é reitor da Unimar, que é o grande promotor dessa festa. Nós vamos ter um grande leilão de gado promovido exatamente pela Universidade de Marília. Na verdade, nós estamos hoje fazendo o quarto leilão de prees da Unimar. Em companhia, em parceria com a Mata Velha, do Jonas Barcelos, conhecidíssimo pecuarista nacional e internacional, porque tem suas ramificações na própria Índia, com a genética do gado neló. Bom, Dr. Márcio, eu queria passar para os nossos espectadores. Como é que funciona a estratégia da Unimar? Vocês, todos os anos, fazem esse leilão de gado, semestralmente, anual. Como é que funciona essa estratégia? A grande verdade é que a Universidade de Marília, como um do setor forte da universidade, é o setor de ciências agrárias, nós, então, participávamos já do gado holandês, o gado de leite, e passamos a participar do gado de corte. E aí, entramos na elite. Há dez anos, estamos trabalhando no sentido de fortalecer e melhorar a genética brasileira, junto com os nossos alunos, fazendo assim uma central de embriões, fazendo com que os nossos alunos aprendam a reprodução e aprendam a como lidar, desde o início dos seus anos de escolaridade, com o gado, para que ele já participe, com o gado, com ovelhas e com outros animais, dentro da universidade, levando esse conhecimento para dentro das suas fazendas e dentro dos seus negócios. Ô, Dr. Márcio, eu queria saber o seguinte, o que a Unimar preparou hoje para o leilão? Quer dizer, qual é o perfil que vocês estão apresentando hoje? Olha, a grande família da Unimar é a Essência, a Essência de Guadalupe. Foi uma das vacas compradas há oito anos atrás. O maior valor de mercado, na época, foi 890 mil reais. Até, eles diziam que o reitor era louco, porque comprou um animal por quase um milhão de dólares, na época, o dólar valia um real. Então, na verdade, saiu isso nas revistas internacionais e tal. Mas a grande realidade é que essa vaca fez o nome da escola e o nome do nosso rebanho, porque nós chegamos a vender um embrião dessa vaca por 650 mil reais. O Dr. Márcio Mesquita, reitor da Unimar, falou com a gente aqui em São Paulo, nesse grande leilão promovido por vocês.